Comigo, gente, olha só uma atualização importante, viu? As atividades da Uai Juiz de Fora estão temporariamente suspensas a partir de hoje. O motivo é a suspeita de contaminação de funcionários por conta da Covid-19. Em nota, a unidade informou que deve ser feito um processo de sanitização do local e que todas as medidas necessárias serão tomadas para que a reabertura aconteça o mais rápido possível. Os usuários que já agendaram horários para atendimento, eles devem ser comunicados por SMS ou por e-mail. Novas datas serão disponibilizadas, elas podem ser agendadas pelos canais oficiais, o governo de Minas, o portal MG e o MG App Cidadão. Ainda segundo a nota, o atendimento nas Uais estão sendo realizados somente com agendamento prévio para evitar a aglomeração.